O mar enlouqueceu, pois na dor ia sonhar E uma lua no céu, e outra no mar E no sonho que se perdeu, banhou-se todo em um ar Queria subir ao céu, queria descer ao mar E no desvalio seu, a dor e rosa de montar Estava perto do céu, estava longe do mar E como o anjo pendeu, as asas foram ao mar Queria a lua do céu, queria a lua do mar E com as asas que Deus lhe deu, o claram de par em par Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar Quando mais enlouqueceu, pôs na dor a sonhar Viu uma lua no céu, virou outra lua no mar